Alô amigo churrasqueiro, a nossa churrasqueada de hoje, vai ser picanha defumada, na churrasqueira tradicional. Se você não tem uma daquela smokers sofisticada, eu vou mostrar como dar um toque de defumado, nessa churrasqueira. Eu tenho aqui, uma belíssima picanha, uma picanha de qualidade, tem que ter uma boa camada de gordura, e sempre, sempre, que ela seja cortada, na terceira veia. Aqui eu estou vendo a primeira veia, a segunda veia está bem aqui, e aqui bem próximo, está a terceira veia, daqui para cá, é colchão duro. Tem aqui, dois dedos de colchão duro, na nossa picanha. Mas como ela está muito bonita, com uma boa capa de gordura, eu não vou tirar esse colchão duro não, vou deixar tudo junto. Eu vou dar uns piques, aqui na gordura dela, para passar melhor a fumaça, dar uns piques ao contrário, ela fica muito charmosa. Eu não vou temperar agora, porque o objetivo, é defumar essa picanha. Vem cá, vem cá primeiro, na churrasqueira. Quando você for acender a sua churrasqueira, procura botar o carvão, bem no cantinho assim, nas laterais da sua churrasqueira. E coloca a lenha frutífera, pode usar qualquer tipo de lenha frutífera. Essa que eu estou usando aqui, é macieira. Por que isso? Porque o intuito, é gerar fumaça. Colocou a lenha aqui, bem do ladinho ali, do braseiro. Quando a sua lenha, começa a liberar a fumaça assim, olha só que bacana. Aí é hora, da gente, braseiro nela, na nossa picanha. Só, que eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, bem no meio da churrasqueira. Que a minha, o braseiro, está aqui nessa lateral. Se você quiser, intensificar a fumaça, na peça da proteína, no caso aqui da nossa picanha. Aí você pega uma forma emprestada, da sogra. E bota aqui, olha, eu tenho esse boom. Então eu vou utilizar ele, olha. Eu estou usando aqui, o meu suporte fly, da Grillland. E a Grillland, está com uma promoção no combo. Que é o braseiro cooktop, o suporte fly, mais a coifa, com preço super especial. Que tem mais, se você utilizar o cupom churrasqueadas, tem 20% de desconto. E no mês de abril, na compra do combo, você vai levar um brinde especial. Enquanto está defumando a nossa picanha aqui, que tal fazer uma caipirinha para acompanhar? A base de caipirinha, é limão, açúcar, gelo e cachaça. Você pode alterar, frutas como morango, o limão cravo, que dá uma caipirinha muito saborosa. Levemente adocicada. Mas nós vamos fazer aqui, a caipirinha tradicional. Fazer caipirinha é muito fácil, mas tem seus segredos e os detalhes. Na hora de você escolher limão, procura escolher um, com a casca lisinha assim. Porque ele vai liberar mais suco. Se você comprar um com a casca grossa, desse jeito, não libera tanto suco. A sua caipirinha não vai ficar saborosa. Você vai tirar, esses fundos aqui do limão. Dá para o cunhado ir mastigando. Corta ao meio. E o grande segredo da sua caipirinha não amargar, está aqui ó. Você tirar esse miolinho branco. Cortou aqui ao meio, cortou em quatro. Dependendo da caipirinha que você for fazer, a quantidade de caipirinha. É a quantidade de limão que você vai usar. Uma quantidade bacana de açúcar aqui. Aí você vai liberar o suco do limão, com o açúcar. Ó, já vai fazer a base. Dizem os historiadores, que a caipirinha foi inventada por fazendeiros lá em Piracicaba. Só sei que eles deram muito bem, porque o tanado de trem, bom. Aí você acrescenta gelo. Bastante gelo, viu? Aí é hora da cachaça. É hora boa, sou. Pé de boi. Cachaça tem que ser a do pé de boi. Para essa quantidade de caipirinha, eu recomendo duas doses e um choro. Um choro, eu sei que manda. Um choro, põe a quantidade que você quiser. Mistura levemente. Olha que lindo, espetáculo. Aí você completa com gelo. A vontade mesmo, ó. Aí, você pode fazer um acabamento com morango. Ou se você tiver uma florzinha de maracujá, ó. Olha o espetáculo disso. Agora, é aquele trabalhão. Vamos ver. Pensa num trem bom. Pensa num trem bom. Espetáculo. Tá caipirinha boa, sou. Ó. Vamos lá finalizar a nossa picanha. Já defumou bastante a nossa picanha. Aí você espalha o braseiro agora. Para a gente finalizar a nossa picanha que já está defumada. Espalhou o braseiro. Vou tirar esse bowl. Ó. A cor de defumado que ela está. Coisa mais linda desse mundo. Ó. Olha defumado. Aí eu vou dar uma seladinha. Na gordura. Abaixar aqui um pouquinho meu suporte fly. Nessa hora. A tendência. A gordura pingar no braseiro. E levantar a labareda. Como você tem um bom equipamento. Aí você controla a altura desejada. Pronto. Deu uma selada na gordura também. Gente olha que coisa mais linda. Olha isso aqui. Não é de encher os olhos. Tá cheirão de paixão. Que fica. Churrasquear é muito prazeroso. Agora a gente vai finalizar a nossa picanha. Corta em fatias de mais ou menos dois a três dedos. Ó. Ó o espetáculo. Braseiro nela. Aí ela estava defumando. Agora nós vamos grelhar. A nossa picanha. Ó. Agora faz cheio. Aê. Ó. Ó. Coisa linda. Churrasquear é muito bom. Você tem que fazer. Açou de um lado. Açou do outro. E já já ó. Tchaupe nela. A nossa picanha já está pronta. Agora eu vou subir para ele acabar de chegar. Aí ó. Que bacana. Você tem um equipamento bom. Ponto da carne. Eu sempre falo. O ponto da carne. É o ponto que você gosta. Eu particularmente. Gosto da carne. Mal passada. O meu cunhado. Gosta. Bem passada. A minha vizinha. Gosta. Ao ponto. Deixa lá. Quanto mais tempo. Ficar lá. Vai chegando no ponto desejado. Hihihi. Aquele trabalhão. Coisa mais linda desse mundo. Olha. Gente. Você tem que fazer uma churrasqueada dessa. É algo fora do comum. Espetáculo. Coisa mais linda desse mundo. Agora salpica sal. Chope nela de novo. De novo não. Nem fui ainda. Uma pimentinha do reino. Para quem gosta. E aquele trabalhão. Ó. A suculência. Ó. Bom. Muito bom. Simplesmente esplêndida. Com aquele gostinho. Gostoso de defumado. Se você assistiu até aqui. É porque você deve ter gostado do vídeo. Então. Eu vou pedir encarecidamente. Me ajuda a chegar a 2 milhões de seguidores. Ajuda. Dá like aí. Se inscreva no canal. O teu churrasco. Jamais será o mesmo. Acompanhando churrasqueadas. Boa churrasqueada a todos. Se você não tem uma daquelas moca. Quase que saiu. Pronto. Porque esse processo. Deu bom isso? Não? Pronto. Grudou o trem aqui. E gelo. Eu vou usar. Agora que você já cortou. Deixa eu ver aqui. Se tem mais alguma informação. A sua saúde. Com esse copão de caipirinha aqui. Eu vou sair de copo a pata daqui hoje. Ah. 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 Obrigado.